Podia ter sempre guiar na cantina, né? Ah, eu achei o ó. Sério? Ah, pra falar. Na verdade, eu adorei. Foi muito divertido. Mas vem cá, e a briga? Alguém sabe o motivo? A Carla sabe. E você não vai me contar? Eu acho que o Arthur com os ciúmes da Silene. Ah, tá. Então a briga foi muito melhor que o motivo. Até porque a Silene adora o Arthur. É, tem gosto pra tudo, né? Ah, e uma briga por causa de ciúmes é muito legal. Você acha? Quando não é comigo, eu acho. Olha só, eu vou sair, hein? É dar um rolê de moto com o Pedro e só volta amanhã. Eu já falei? Umas duzentas vezes. E você? Foram. Hoje é só meu e do Diego. Ele até já desceu pra lá. E a Carla? Ela vai fazer um SOS pra Silene e o Tomás vai junto. Sério? Mas eu como informação, dona Alice. Não, coisa chata. Espelho, espelho meu. Para. Cinderela. Roberta, por que você não se liga naquele seu livrinho ali, hein? Para a sua parada adormecida, toda uma princesinha. Ah, é a guerra que você quer. Ah, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo, meu cabelo. Lizinho, velho. Cabelo, homem. Não, não. Não. Passou a pôrinha. Não. É bom.